O que é a operação inversa da adição? A subtração é a adição. Qual será a operação inversa de uma multiplicação? É a divisão. E da divisão é a multiplicação. Logo, por sua vez, a operação inversa de uma raiz é a potência. Então, toda potência podemos escrever na forma de uma raiz e toda raiz podemos escrever na forma de uma potência. Então, para quem não conhece, esse símbolo aqui chamamos de radical. O número que vem aqui em cima, quando não aparece, dizemos que é uma raiz quadrada. No caso aqui, a raiz cúbica de 2 elevado à quarta. O número que vem em cima chamamos de índice do radical. Esse 2 chamamos de radicando e esse 4 expoente. Vamos lá, pessoal. Aqui eu já escrevi na forma de raiz. Então, vamos tirar o número que está dentro da raiz para fora. Olha, quando não aparece número aqui, na matemática é 1, não é isso? Então, o que você vai fazer? Vai tirar tudo que está dentro do radical para fora e vai dividir o expoente pelo índice do radical, que aqui, quando não aparece, é 2, não é? Então, raiz de 5, raiz quadrada de 5 é a mesma coisa que 5 elevado a meio, tá bom? Quem é que está dentro do radical aqui? 4 elevado a 5. Olha, o expoente é 5, né? Passa dividindo pelo índice do radical, que é 3. E aqui? Todos nós sabemos que quando não existe número, é 1. Então, eu tenho 2 elevado a 1, dividido por quem? Pelo índice do radical, que é 5. Pronto, tá aí. Escrevi na forma de uma potência, com expoente fracionário. Então, raiz quadrada de 1 é a mesma coisa que 5 meios, raiz cúbica de 4 elevado a 5 potência é a mesma coisa que 4 elevado a 5 terços, e a raiz quinta de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1 quinto, tá bom? E agora vamos fazer um processo inverso aqui do lado de cá da minha operação, né? Já fiz essa operação, agora vou fazer essa operação aqui, que é o processo inverso. Então, olha, raiz quadrada, né? Vou fazer aqui com a canetinha preta, tá bom? Raiz quadrada de quem? De 3, né, pessoal? De 3. Quem passa dividindo? Não é o número que está aqui, ó? E agora? Então, 3 elevado a 6 quartos é a mesma coisa que a raiz quarta de 3 elevado a 6, né? Processo inverso. E desse lado, como ficaria? Olha, 8 é a raiz, né? O 3 fica onde? Ó, quem está dividindo fica como índice do radical. E o 2, né, é o expoente, não é isso? E agora aqui, ó, raiz, né, de quem? Primeiro, 3. O 2 está dividindo, ó, ele ficaria aqui. Como raiz quadrada, né, o 2 não precisamos representar. O 1 aqui, que também não precisamos, não precisaríamos nem representá-lo, tá? Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 3. Tá aí, pessoal? Espero que tenha curtido aí o vídeo. É um vídeo simples, né? Mas de grande importância nas resoluções de determinados conteúdos da matemática, como eu já havia falado para vocês no início do vídeo. Tá bom? Espero que tenha entendido. Compartilhe aí com seus amigos e vamos levar o conhecimento a muito mais pessoas. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Se você quiser.